O que é que tem o botão para correr só agora nesse servidor E demora para secar a água e a comida quando está correndo Está tentando aqui Espera aí, deixa eu ver se tem notificação Está aqui Tenta que está show Está só o nome Exode aqui E aí 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 Pois é que eu acho que não tem tanta gente jogando não o hype é o hype do Tarkov roubou muito cara daqui e pois é deve ter um servidor para todo mundo então então tão pouca gente que eles rede 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 sei lá me esqueci fala aí que travou minha língua redireciona e isso agora saiu caralho travou é que é que é que é galgago é oi 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 oiTacov ele apareceu O meu nem apareceu ainda. E é? Cadê o negocinho? Ah não? Ah, é o que eu tô apertando aqui. Não precisa apertar, eu me esqueço que eu não tô no TS não. Puta que pariu. Ih, eu falei no jogo. A vermelha não, mentiroso. Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui. Estão trocando. O que é isso? Eu matei. Ai, caralho, eu tô aqui dentro, aí fora. Opa! Começou bem, mas não matei um, né? Aham, ele ficou de trás da carroça. Tomou na jabiraca. Mano? Caralho, pra mim tu tava lá no outro lado da rua, já apareceu na minha frente. É ladrão, tu robô. Vai. A arma deles, qual é? Carabina. Ô, tiro. Quando ele passou correndo, eu dei um pré-fire. Foi bem no peito. Saiu cagado. É, pra mim tá meio embaçado, como se tivesse a resolução pequena. Parece que, assim como se não tivesse, não tá em 1080p. Não, é um cara estripado. Ó, não mexo na configuração desse jogo e tá desse jeito. Feio pra caralho. Aham! 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 É, meu jogo não tá renderizado assim, a cara do zumbi tá lisa. Sai daí bicho feio, depois dessa partida vou fechar o jogo e abrir de novo pra ver se renderiza. Tá, tá um cocô, velho. Não, mas tem vez que fica assim, aí quando eu abro fechando eu volto ao normal. Tem hora que tem vez que fica o chão todo liso, não tem detalhe. Não, escutei não. Meu cu. É? Oxe. Não. Não, tá no silencioso viagem. Não, não é meu não. Caralho, longe assim. O microfone é monstro. Tomeu. Tomeu. Parece que eu tô escutando, tô escutando o som como se estivesse bem longe das partes. Caralho. Alô. Eu me deixei no meu microfone aqui que deve tá no... Tem zumbi, tem monstro e coisa aí, cuidado. Corvo, vai bem aí na tua lado. Ai papai. Caralho. Eu acho que houve uma rei viagrando bem longe. Mas, e... Ai. E... Eu... Eu! Eu vôo! E o que faz quando chega de pé? Eu vejo lá o barulho que faz quando chega de pé. ainen monstro. o desenho do monstro ali no canto da tela pisca eu acho que isso aí é porque já tem gente perto e aí tá bem em treca e aí e aí Ah, eu tenho um fã. Que lembra. Olha, os cachorros estão pirando. Os cachorros estão todos doidos ali, eles estão vindo daí. Olha do teu lado aí. Olha. Ele vai subir essa escada. Ah, tá lá no outro lado, na casinha branca, lá do outro lado. Ele vem, eu não vi nada, ele quase me viu. Tá matando bicho, tu viu? Tem outras pessoas lá na casa branca. Opa. Tem vários caras aqui. Acho que eles vão vir aqui onde eu tô. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem no telhado. Colou. E essas portas, não é onde, mano? Eles vão sair em cima do que a gente é que. Ó. Tá aqui, entrou. Ah! Não fui olhar pro telhado, né? Aí, aí, vai assim. Droga. Sim, velho. Eu olhei pro telhado, quando é feio, ele tava na minha frente. Quando eu baixei a mira, ele mirou. Tinha ficado olhando, eu tinha matado ele. Vai se fuga. E aí, olha. E aí, olha. Uff. 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 Caralho, tá De 12 é maria troca essa arma dela aqui springfield 1866 é o que a messi springfield é nova essa arma caralho ela tem dano de quanto? 132 não vou de 12 cadê a 12 espera que eu to ajeitando meu boneco rapaz eu não sei que mira é não mas veio nela se eu dispensar eu perco ela vou botar 1 de equipe e vou equipar uma 12 cadê de dois canos que eu tava olhando aqui lanterna eu não quero vou botar uma faca 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 cadê a faca agora tem que comprar miserável agora tem que botar um life comprar e equipar só que é a noite vai não é difícil a noite deixa eu ver o que eu bote agora concertina tripmine será que é bom botar concertina comprar e equipar outra coisa de life outra coisa de life cadê duas agora bomba de fogo e outra bomba de fogo e outra bomba de fogo 2 6 10 16 17 17 17 18 20 Hum, oi Objet Objet quality, eu botei no low Eu não botei isso no low, não Não, não, escutei no telhado Mas na hora que ele passou na minha frente, eu não escutei, não Ai, não, botava isso aqui no médico SMA, não Coloca o SMA Tá off Tá bom, quer errar, viu? Ah, tá Tá bom Alguém do Cerrou, parou Deu nem tempo eu confirmar, já apareceu Oh Ah, nem consegui botar no low, no médio Deve configurar na hora do jogo Tá Alguém uma bosta Tô Tá bom Uhum Dá umas revisãozinhas pra fazer, mas Tem que juntar a grana Tô 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 Estou Tô sai tudo na live na Síria então Irã vou configurar aqui meu gráfico vou com uma pistola e um 12 tem um gráfico dá pra mim ver alguma coisa 50 fps eita dos dois lados eita 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 estão por aqui viu opa vem aqui atrás robando os cachorros eita atrás desses morros aí mas tinha outro mais pro lado da esquerda eita 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 ó aí na frente ó aí na frente ó que 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 esses caras tão adivinhando tão ali pra cima Saí da água. O cara tá brincando de matar zumbis. Dois tirando. O cara tá brincando de matar zumbis. O cara tá brincando de matar zumbis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É baita Achei uma bola Eu vou assistir depois Quatro Quatro Bota os três, não esquece não Então o cachorro Não, filha da puta Cachorro Vou botar o Fanny, que o Fanny é importante Do Isso aqui é três, não vai dar Só tem dois Cadê o do médico Cachorro 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 Ah Ai Eu gastei fogo também Caralho Ah não, eu gastei não Eu ia gastar Upgrades Equipamentos Overview Logo Meu irmão Caralho, ruim Tiro de 22 na cabeça Daquele negócio de straightforward Que nem eu acreditei Sem mirar, só a mira normal Sem puxar o ADS Teco Porra, se eu tivesse gravado Tem alguém assistindo a tua live? Peraí quem é Se tem algum comentário aqui na tua live Também vira Ah não Só eu que comentei Só tem eu assistindo Só eu assistindo Eu Só eu Só eu E comentei Ai ai Não Não Acertou Não Eu já dei a... E eu pulei pra flanquear pela janela Pra pegar E peguei ele do outro lado Quem é que não fica? Quem é que não fica? Ele ia tentar correr pela porta Na hora que eu tô rushando Ele ia correr pra extração Na hora que ele te viu Ele teve que revivar Ah Vai dizer que tá bugado de novo É que a home era É duas alegria né? Uma alegria e uma tristeza Ou é um tiro e uma queda Ou é um tiro e uma carreira Ou é um tiro Ou é um tiro É um tiro Ou é um tiro Ou é um tiro Não 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 Ainda bem que a minha arma é boa Fugou Zero Lá no Norte esse estilo Lá no Norte Lá no Norte Lá no Norte Lá no Norte Se for onde Na esquerda Lá na Lua Tem Mule Vejam Hã Na Lúcia Ele era muito forte. 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 No servidor. Ele era muito forte. 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 Opa. Ele era muito forte. 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 Ele é 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 muito forte. Eu estou ouvindo. Ele é muito forte. 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 é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. é muito forte. Ele 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 é muito forte.